Nesta segunda-feira, 19 mais 7 capitais passarão a contar com a faixa 3,5 GHz de 5G, também conhecida como 5G puro. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, liberou o lançamento em Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina. A decisão foi aprovada em reunião do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3,5 GHz, liderado pela Anatel. Com a decisão, 22 capitais terão acesso ao 5G puro. Apenas cinco capitais da região norte ainda não têm a tecnologia Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Manaus e Belém. O cronograma oficial da Anatel prevê a ativação do 5G puro em todas as capitais até 27 de novembro. A data, no entanto, poderá ser antecipada caso as operadoras consigam concluir a instalação de antenas e de filtros antes desse prazo. E o GAISP autorize a liberação do sinal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lademir Filipim. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lademir Filipim.